Você já ouviu falar na bixectomia? É um procedimento cirúrgico que afina o rosto e virou uma verdadeira febre entre as celebridades. Hoje vamos conhecer a técnica e acompanhar o antes e depois da Samiris, uma publicitária que se rendeu a novidade estética. Quem nunca pensou em mudar alguma parte do corpo que atire a primeira pedra, corrigir o nariz, aumentar ou diminuir os seios e modelar a cintura são cirurgias plásticas que melhoram a autoestima de muitas mulheres. E a última moda das vaidosas de plantão é afinar o rosto, retirando uma parte das bochechas. A bixectomia é uma cirurgia super simples, feita intraoral, ou seja, por dentro da boca, onde consiste na remoção de uma estrutura que a gente chama bola de bichar. A bola de bichar é uma pequena bola de gordura presente em todos nós, mas que na fase adulta não tem função alguma. A fase dessa bola de bichar é para o recém-nascido. Serve para evitar o colabamento das bochechas no ato da amamentação. A bixectomia virou moda entre os famosos. Angelina Jolie, a cantora Ludmilla e até o cantor Buchecha, famoso pelo rosto rechonchudo, se renderam a novidade. Mas, segundo o dentista, a grande procura não é só pelo lado estético. A cirurgia é estética e funcional também. Por quê? Porque as pessoas, quando têm um pouquinho mais de bochecha, algumas se queixam que, quando comem, sempre morde a parte interna dessas bochechas. Então, quando você faz a remoção dessa estrutura, você diminui esse contato dos dentes com a bochecha e as pessoas passam a se alimentar de uma forma que não tenha mais esse tipo de lesão. A bixectomia não deixa cicatrizes visíveis e pode ser feita por cirurgião plástico ou dentista. A publicitária Samires encontrou no procedimento a solução de um trauma que ela carregou por anos. Na verdade, eu sempre achei que o meu rosto não era tão proporcional, né? Por conta dos meus olhos pequenos e minha bochecha era grande, assim, cheinho, meu rosto sempre cheinho e, por mais que eu emagrecesse, o meu rosto sempre continuava do mesmo jeito. Ela se sentiu segura para fazer a cirurgia vendo o antes e depois das famosas. Eu vi que o melhor resultado, assim, nas famosas é que era bem rápido, né? O rosto afilava muito, né? Ficava com essa parte de baixo mais fina mesmo e que era um procedimento simples. Isso que facilitou também com o que eu quisesse fazer, né? A cirurgia é uma cirurgia relativamente rápida. Leva de 30 a 40 minutos para retirar a bola de bichado dos dois lados, lado esquerdo e lado direito, e é muito tranquila. Uma semana depois o paciente vem para o pós-operatório e a gente já dá alta desse paciente. A gente tem um ganho estético nos padrões estéticos atuais, onde as mulheres e os homens querem rostos mais marcados, com os traços da mandíbula, do zygomático bem evidenciados. E isso a gente consegue através da remoção da bola de bichado. O resultado final aparece de 60 a 90 dias. O dentista recomenda fazer sessões de drenagem linfática para diminuir o inchaço no pós-operatório. Nós acompanhamos o antes e o depois da Samiris. O pós-operatório foi tranquilo, né? Eu, após três, quatro dias depois da cirurgia, já voltei a trabalhar. E aí não senti dor, por conta da medicação também, não senti incômodo, só o inchaço mesmo, que é comum. Eu consigo ver uma diferença, mas ainda não é tanta, né? Porque ainda tem inchaço, principalmente do meu lado esquerdo. Acho que o resultado vai ser melhor ainda e espero... Agora não precisa usar tanto contorno, que era o que eu mais usava na maquiagem, né? E aí vai ficar bem natural. Ela se animou tanto com a mudança, que resolveu repaginar todo o visual, agora ruivo. Ficar mais bonita e com o rosto que sempre sonhou, é bom demais, né, gente?